Quando era meia-noite, lá no céu parece um dia Cai, sereno cai, no cabelo de Maria Muito bem aparecido, que nesta roda entrou Meu coração tava triste, agora se alegrou Quando era meia-noite, lá no céu parece um dia Cai, sereno cai, no cabelo de Maria Fala-me Nossa Senhora, meu divino Espírito Santo Hoje é primeiro dia, que nesta terra eu canto Quando era meia-noite, lá no céu parece um dia Cai, sereno cai, no cabelo de Maria Eu tenho lenço branco, pintadinho de ABC Da beira da réplica Ela é grande, não é, não é? Não levanta, não E eu entrando, não E não levanta, não Tá com uma pelada que vai levar, ela tá cheia. Uma excelência, a rua vai andando, Senhora da Piedade também vai acompanhando. Respondeu Nossa Senhora, que eu também vou ajudar, esta reza é muito santa e este sol é de abrandar. Duas excelência, cada rua vai andando, Senhora da Piedade também vai acompanhando. Respondeu Nossa Senhora, que eu também vou ajudar, esta reza é muito santa e este sol é de abrandar. Duas excelência, que eu também vou ajudar, esta reza é muito santa e este sol é de abrandar. Duas excelência, que eu também vou ajudar, esta reza é muito santa e este sol é de abrandar. Duas excelência, que eu também vou ajudar, esta reza é muito santa e este sol é de abrandar. O ar de sereno, a tua mãe é grande, sem orar a fiega, a gente também vai acompanhar. Respondeu nosso Senhor, eu também vou ajudar. Essa reza é muito chanta, esse sol é de atrasar. Três, excelência, cada rua vai andando, sem orar a fiega, a gente também vai acompanhar. Respondeu nosso Senhor, eu também vou ajudar. Essa reza é muito chanta, esse sol é de atrasar. Quatro, excelência, cada rua vai andando, sem orar a fiega, a gente também vai acompanhar. Respondeu nosso Senhor, eu também vou ajudar. Essa reza é muito chanta, esse sol é de atrasar. Cinco, excelência, cada rua vai andando, sem orar a fiega, a gente também vai acompanhar. Respondeu nosso Senhor, eu também vou ajudar. Essa reza é muito chanta, esse sol é de atrasar. Seis, excelência, cada rua vai andando, sem orar a fiega, a gente também vai acompanhar. Respondeu nosso Senhor, eu também vou ajudar. Essa reza é muito chanta, esse sol é de atrasar. Quatro, excelência, cada rua vai andando, sem orar a fiega, a gente também vai acompanhar. Respondeu nosso Senhor, eu também vou ajudar. Essa reza é muito chanta, esse sol é de atrasar. Quatro, excelência, cada rua vai andando, sem orar a fiega, a gente também vai acompanhar. Quatro, excelência, cada rua vai andando, Essa reza é muito chanta, esse sol é de atrasar. Quatro, excelência, cada rua vai andando, sem orar a fiega, a gente também vai acompanhar. Quatro, excelência, cada rua vai andando, sem orar a fiega, a gente também vai acompanhar. Respondeu nosso Senhor, eu também vou ajudar. Essa reza é muito chanta, esse sol é de atrasar. Quatro, excelência, cada rua vai andando, sem orar a fiega, a gente também vai acompanhar. Respondeu nosso Senhor, eu também vou ajudar. Essa reza é muito chanta, esse sol é de atrasar. Quatro, excelência, cada rua vai andando, sem orar a fiega, a gente também vai acompanhar. Respondeu nosso Senhor, eu também vou ajudar. Esta reza é muito chanta, esse sol é de atrasar. Música Quatro, excelência, cada rua vai andando, sem orar a fiega, a gente também vai acompanhar. Respondeu nosso Senhor, eu também vou ajudar. Esta reza é muito santa e este sol é de abrandar Doze excelência, tá na rua vai andando Senhora da piedade também vai acompanhando Responder Nossa Senhora, eu também vou ajudar Muito santa e este sol é de abrandar Outra fantasia e excelência, tá na rua vai andando Senhora da piedade também vai acompanhando Responder Nossa Senhora, eu também vou ajudar Esta reza é muito santa e este sol é de abrandar Somos as cantadeiras do Souza, né Batizado pelo Teixeira, ele colocou esse Então a gente faz aí, o grupo faz essa excelência pedindo chuva Faz a pastorinha, faz a cantiga de roda e faz as rezas também E também a gente faz a encomendação, agora um pouquinho difícil Porque meu pai, que era o mestre, então ele não está conseguindo mais Então se tornou um pouco difícil Aí a gente vai levando Fala agora, quando você fazia as excelências ou ficou reciclada? É gente, eu era bem pequena, eu lembro que fazia Fazia as excelências, vinha o pessoal trazendo a água, trazendo pedra do córrego As crianças, bastante crianças, descalças, sem camisa Naquele sol intenso, aí vinha fazendo essa excelência É uma penitência para vir a chuva E coincidia, às vezes no dia que a gente fazia A gente vinha com o sol quente Quando voltava já estava cheia de nuvem E já essas outras mais velhas do que eu Lembro que já chegou de vir com aquele sol E na volta já estava chovendo É um milagre, né? Hoje também ainda faz Essas outras que moram aqui mais perto ainda faz Vem fazer essa penitência Eu sou mais velha e tenho que começar Eu me chamo Raimunda Gonçalves Carvalho 72 anos Dejanira Gonçalves Campelo, 71 anos Eu ajudo nas rodas, cantar, nas rezas Faço as duas vozes, a primeira, a segunda Ajudando a Marli aí Que era a Silvicente Ferreira Ajuda o Ezra, eu não sou da turma que as... né? Mas eu gosto de ajudar a Ezra porque Ezra pede para mim ajudar, para me fazer as vozes Aí eu não mostro na vontade, eu ajudo Como eu fiz e força dela levantar a pastorinha aqui Falei com ela o que eu puder ajudar Porque a gente quando era mais novo sabia mexer com a pastorinha Então ela levantou, fiquei muito satisfeita Então o que eu puder fazer de boa vontade eu faço Mas perdoar a gente porque a gente não sabe nada, né? Sabe tudo Eu sou Marli Maria de Souza, 55 anos Sou coordenadora do grupo Estou aí para fazer o que der e vier Eu sou Marlene Gonçalves de Souza, 51 anos E gosto muito de cantar com elas Eu sou Esti Vicente de Paula Tenho 65 anos E gosto de participar de tudo que elas fazem Eu gosto de participar um pouquinho Que maravilha Você também fez algumas excelências quando era menina? Muito Foi muitas vezes É igual ela falou Era a minha tia, era velha E ela aí levava nós tudo pequenininha Os meninos descalços, sem camisa E não tinha lata, não tinha copo, não tinha nada Nós carregava, era no pote de barro Aquela vazia pesada com os coitês dentro Para jogar água no cruzeiro Então a gente fazia Molhava durante três dias Sempre no último dia a gente ia para casa O céu já estava nublado E daí a pouco vinha a chuva Que a gente faz plantação E a gente vê as plantas da gente morrendo Faça de chuva É muito triste, né? Então a gente fazia isso E é só E aí